E se Dan Moraes hoje invade Buenos Aires? É, gente, tem gente carioca em Buenos Aires, com certeza. E hoje vocês não imaginam o que vocês vão ver nessa matéria, porque fogos tem no Rio de Janeiro, mas aqui também tem, que a gente está aqui para mostrar para vocês. Argentina has gone to town, over the death of an actress called Eva Perón. We've all gone crazy, mourning all day and mourning all night, falling over ourselves to get all of the misery right. Oh, what an exit, that's how to go, when they're ringing your curtain down, demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset, and good for the country in a roundabout way. We've made the front page of war, the world's papers today. But who is this Santa Evita? Why all this howling history can't sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? She had her moments, she had some style, the best show in town was the crowd, outside the Casa Rosa, that crying Eva Perón. But that's all gone now, as soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see, and how, she did nothing for years. You let down your people, God bless you, you let down your people, we are in love with us today. Curiosamente, a gente parece que em vez de estarmos em Buenos Aires, em Porto Madeiro, que é onde estamos agora, estamos na sucursal do Rio de Janeiro, gente, ou qualquer lugar que se fale o idioma português. Porque vocês querem ver? A gente vai descobrir já já que aqui tem muito brasileiro. Vem comigo? Segue comigo. Vem comigo. Onde é que você é? Salvador. Oh meu Deus, tem baiano aqui, quer dizer, tem baiano, e você veio passar o Réveillon aqui? Vim passar o Réveillon aqui, por informações que é uma maravilha, e estou encantado. A gente resolveu fazer uma viagem especial aqui para comemorar, a gente veio de Porto Alegre de carro até o Uruguai, e daí viemos aqui para Buenos Aires fazer um ano novo diferente, a primeira vez que a gente estava sendo novo fora do Brasil. Eu sou da Paraíba. Oh meu Deus! Campina Grande, e ele foi fazer um mestrado, estudar na cidade, e lá a gente se conheceu. Eu sou do Rio de Janeiro. Então você vai assistir o programa, com certeza, nosso programa Gente Carioca. A gente está aqui no Porto Madeiro, comemorando 2015. A realidade é a seguinte, eu acho que tem mais brasileiro do que argentino aqui. Eu vou perguntar para esse senhor aqui, tudo bem? Tudo bem, Cida, como vai? Eu acho que aqui só tem brasileiro. O Brasil invadiu Buenos Aires, estamos aqui em Porto Madeiro, um restaurante magnífico, e só vejo brasileiros. O argentino sumiu, invadimos direto, o argentino desapareceu. Bom, este é um lugar com muito boa comida, um lugar alegre, onde há muita tradição da Argentina. Tem mais gente bonita, tem mais gente interessante, então a gente resolveu curtir aqui. Nós somos amigas e a gente estava procurando um lugar para poder passar a virada de ano. E aí surgiu essa ideia, porque é um lugar bonito, revitalizado, e a gente já conhecia mais pessoas que já tinham vindo para cá passar a virada do ano e recomendaram. É bem bom, é que Porto Madeiro também, vamos ver, é a primeira vez aqui que nós estamos. Espero que seja uma festa bem legal aqui. Happy New Year! Muito lindo, muito lindo, e vou voltar, pretendo voltar aqui, novamente, muito bonito isso aqui. Maravilhoso, com suas coisas negativas, mas o peso é pesado. O peso é pesado, gostei disso! Este ano, conhecendo um pouquinho de outras culturas nessa época do ano, é legal. Um feliz ano novo, com muita prosperidade e harmonia. Buscando algum lugar para nós dois, a gente, mais perto, a gente escolheu Buenos Aires. Adoro também Rio, mas hoje aqui estou me sentindo bem também, como se estivesse no Rio. Eu e minha amiga Paula tiramos um propósito de conhecer a América Latina, e aí resolvemos passar por aqui para ver como era o Réveillon, que achávamos que era parecido com o nosso, mas é bem diferente. 41 anos de casado, estamos comemorando hoje nessa bela terra. Eu acho que os brasileiros se mudaram aqui para Buenos Aires, para Porto Madeiro, hoje, para passar um ano noivo com os fogos ali. Invadimos direto, o argentino desapareceu. Cida Moraes e a equipe Gente Carioca desejando para vocês um 2015 de realizações, prosperidade e muita saúde. Porque sem saúde, ninguém consegue prosperar e nem ter sucesso. Felicidade, muita coisa boa. A gente deseja para todo mundo, para todas as famílias do Brasil, um feliz 2015 para todos nós, muita paz, muita alegria, muita saúde, principalmente. Primeiro lugar, saúde, né? Importante, sucesso, conquistas. Paz, saúde, sucesso, o resto a gente corre atrás. E você? Não só para o brasileiro, mas para todas as pessoas de todo o mundo. Paz, saúde, sucesso, felicidade. E como é disso que o resto a gente corre atrás. O melhor de tudo para todos, só coisas alegres e boas. Muita saúde, paz para todos, muito dinheiro também esse ano, né? Tomara que a gente ganhe na Mega Sena. Eu desejo muita paz, muita saúde, muita união, muitas religiões que se juntem para formar uma só. Em prol da paz do mundo, porque Deus é único. E para você, que está me entrevistando aqui, vai um beijo e um abraço carinhoso. Muita prosperidade, muita paz, muito amor, saúde, muita paz no coração para todo mundo. Feliz ano novo para todo mundo aí. Desejo para todos os brasileiros que 2015 seja um ano bem melhor que nós tivemos em 2014, mesmo com as perspectivas ruins, mas a gente vai dar a volta por cima em 2015. Vai ser um bom ano. Paz e saúde, que o restante vem por merecimento. Meus amigos brasileiros, olha, estou mandando uma mensagem maravilhosa para vocês. Um ano novo, muito feliz, com muita saúde, muito dinheiro e sem Dilma, viu? Oi, Lelê, oi, Lelê. Vamos que vamos, porque a gente carioca invade sempre. O que é de melhor não é no Rio, em Buenos Aires. Estou dando de cara com brasileira. Menina, vocês que mudaram para cá? Com certeza. Mas eu não troco minha Bahia por nada. Opa, nem eu, meu Rio de Janeiro. Muito feliz brasileiros, que tenham um grande ano e muita sorte e muito êxito. Eu desejo que 2014 seja pior do que 2015. Feliz ano novo para todos, cariocas e baianos e para o meu amor. É mais amor, né? O amor já está aqui do meu lado, então para mim o restante eu vou correr atrás. 2015 seja diferente, que seja melhor, que tudo dê certo, que os sonhos sejam alcançados e muita esperança, muita saúde. 2015 é abençoado para todas as pessoas, né? Que todos os desejos se realizem e que as pessoas possam se amar mais, né? Possam ter mais Jesus no coração, porque o próximo ano todo mundo fala que não, mas a gente tem fé que vai ser muito melhor. Ah, eu desejo muitos feriados em dias de semana, porque brasileiro gosta e muitas emendas, que a gente adora também. Isso que eu desejo. Só coisas muito boas, muita saúde, muita alegria, muito amor, muita paz e muitas realizações para quem está precisando, quem está começando. Só isso, mais nada. Olá pessoal do Brasil, do Gente Carioca, desejo a vocês um 2015 com sucesso, felicidades e muito amor e sexo. Queridos brasileiros, não há terra melhor do que a nossa, então que 2015 seja um ano de amor para todos. Um feliz 2015. Brasil, feliz ano novo, feliz ano velho. Feliz ano novo e adeus ano velho. Gente Carioca com você sempre, é contigo o Resc, aqui de Porto Madeiro.